Sir! Yes, sir! Yes, sir! Salve, salve, meus Ruperts! Tranquilidade, família! Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Hoje um reete bem diferente do que a gente costuma trazer. Hoje vamos reagir juntos à lista oficial do McDonald's All-American, que pra quem não sabe, é como se fosse o All-Star Game da NBA, só que pro High School, jogadores que estão ainda no ensino médio, só pra aqueles da última classe, a classe que vai graduar, né? Que tá no último ano de High School, vai pra faculdade ou pra de League Ignite, e aí sim, para a NBA. Então, a classe de 2023 foi anunciada, vamos reagir hoje a todos os nomes, vamos ver alguns nomes também que ficaram de fora, mas vamos chamar aquela intrusinha, tem bastante coisa pra gente trocar ideia, resenhar hoje. Então é isso, aperta o sentido de segurança, capacete neles, let's get it poppin', yes, sir! Vamos começar contando a história do McDonald's All-American, que começou em 1977, foi o primeiro McDonald's All-American. Um dado interessante é que menos da metade, só 43% dos jogadores que são selecionados pra esse jogo, né? Pra esse evento, chegaram a jogar mais de 175 jogos, que seria aí, duas temporadas da NBA. E até hoje, só 39 de já 469 jogadores selecionados, 8% jogaram em um All-Star Game da NBA. Ou seja, você ser selecionado pro McDonald's All-American, não é sinal, não é garantia de sucesso na NBA. E não só isso, hoje, um quarto dos jogadores da NBA, são jogadores internacionais, né? Que não jogaram no high school americano, não fizeram escola, universidade aqui. Então esse número cai mais ainda. Mas agora vamos com alguns nomes lendários que já passaram pelo McDonald's All-American. E foram, cara, Hall of Famers, estrelas da NBA. Magic Johnson, Dominique Wilkins, Patrick Williams, Michael Jordan, jogou, tá? O McDonald's All-American. Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Paul Pierce, Carmelo Anthony, LeBron James, Kevin Duran, James Harden, Kyrie Irving, Anthony Davis, Derrick Rose, Dwight Howard, Vince Carter. Todos passaram, jogaram no McDonald's All-American. Simplesmente bizarro. Agora vamos com nomes mais recentes, dos últimos McDonald's All-American que estão na NBA hoje. No de 2021, Paolo Banchero, Jabari Smith e Chet Holmgren, o top 3 do draft, jogou no McDonald's. Em 2020, tivemos Scottie Barnes, Evan Mobley, Jaylen Green e Kane Cunningham. Em 2019, James Wiseman, Tyrese Maxx, Cole Anthony, Bressius Achua, Anthony Ebronis. 2018, contou com R.J. Barrett, Paul Ball, Darius Garland, Zion Williamson, Cam Reddish e Manuel Quigley, Keldon Johnson. Vamos pra 2017. Simplesmente, Trey Young, Gary Trent Jr., Colin Sexton, Michael Porter Jr., Jaren Jackson, Mo Bamba, DeAndre Ayton, Looney Walker. Olha os nomes. 2016, teve James McTainham, Malik Monk, Markel Fuchs, The Arrow Fox, Lonzo Ball, Jerry Allen, Ben Madebario. Quer 2015? Jaylen Brown, Brandon Ingram, Ben Simmons, Jaylen Brunson. Então, assim, com certeza, muitos nomes que estão nessa lista que a gente vai reagir agora, é foda, né? Podem vir, eu não vou falar que vão ser, mas podem vir a ser estrelas na NBA. E da lista do ano passado, do McDonald's All American do ano passado, muitos nomes estão cotados pra ser aí dentro do top 10 do próximo draft da NBA. Então, agora, chegou a hora da gente descobrir quais nomes foram selecionados para o grande e histórico McDonald's All American Game desse ano, que é daqui a pouco. Vamos deixar rolar. Estamos online. Omar Abili, o primeiro. Ele é o monstro. Ele é o monstro. Tá bem da criança, filho. Ele que é o número 10 dos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Vai pra Iowa State. Já tá fechado. Ai, o moleque é muito grande, mano. Nunca tinha visto ele, não. Tá belado. Porra, mano. O moleque é aberração, filho. E aí, Dunk. Número 10 da gringa, mano. Temos o Matas Buzilis. Que é o número 9, cara. Caraca. Número 9 dos Estados Unidos. Vai pra D-League Ignite, hein. O moleque é muito grande, mano. Ele é um armador de 2,6, 2,7. Sei lá o tamanho dele. Dunk. Easy. Easy. 11 é 12. 11 é 12 dele. Pra outro... Ai, cronizinho. Chama. Leio. O moleque é bom, hein. Temos o grande Jerry McCain. O Jerry McCain é... O número... 12. O número 12 da gringa. Vai pra Duke. That's tough, mano. Bandejinha, mano. Ele é aquele armadorzinho clássico, né. Mas vai pra Duke, mano. Não é qualquer um que vai pra Duke. O moleque é bola. Uf. Puxou com a mão de dentro, mano. Temos o grande Ellen Holloway. Esse aí já saiu bastante vezes aqui no canal. Step backzinho. Guardizinho também. Vai pra Auburn. E o Ellen Holloway é ranqueado. Cadê o Ellen? Olha essa bandeja dele. Ele é o número 17, família. Alto ranqueado também. Rezizinha. Nossa, ele é... Mano, ele é muito shift, mano. Papo reto. Caiu no um contra um, já era. Lei lá em cima. Bravo. Jeremy Fierce. Esse moleque é sinistro. Esse jogo aí tem react no canal, hein. O Jeremy Fierce. Cadê ele? Número 20. Uh, spin. Lei. Vai pra Michigan? Vai pra Michigan State, mano. Nossa, mano. Que bolinha, mano. Esse moleque joga muita bola. Quem vai ser? Que tocaço. Ele também é armadorzinho, mas é mais atlético do que o... É Dunk. É Dunk. É bem mais atlético do que o Jordan McCain. Do que o Ellen. O nosso grande DJ Wagner. Ele agora é o número 2, família. Ufa. Ele é o número 2 dos Estados Unidos. Foi por muito tempo o número 1. E ele vai pra Kentucky. Esse moleque vai destruir, mano. Ele vai destruir. Ele é filho de ex-jobador da NBA, mano. Ero. Ele é elite, brother. Tá por real. Ele é elitizado. Olha essa bolinha. Meu Deus. Temos o grande Brony James. O Brony é o número 28 dos Estados Unidos. Não tá comitado ainda. Não anunciou. Ele vai pra OUSC. Tank. OUSC. O Oregon. O USC. São as três opções finais dele. O Brony fez um grande ano, mano. Não tem como negar. Ele fez um excelente senior year, mano. Ponte. Ponte nada. Meu Deus. Temos o Xavier Booker. Número 7 dos Estados Unidos. Mano. Esse moleque também é uma aberração. Caracadão que foi essa, brother. E ele vai pra Michigan State, hein. Junto com... Com o Jeremy Fierce. Não é o Jeremy Fierce que ia pra Michigan State? Sei lá. É algum deles. O moleque é muito grande também, família. Dunk. Dunk. O moleque é enorme, filho. Pregada. Pregada. Investi. Bom jogador. Número 7 da gringa, pô. Mais Dunk. Eita. Todo grandão, mas o moleque tem uma desenvoltura sinistra, tá? Temos o Ron Holler. Número 5 da gringa. Vai pra Texas. Vai pra Texas, filho. Número 5 da gringa. Ai, Croix. Hero. Dunk. Meu Deus. Meu... Meu Deus. Essa lista tá insana, hein. Caraca, o moleque mete bola ainda. Temos o Cody Williams. Número 6 dos Estados Unidos. Ele é bravo. E ele é irmão do Jaylen Williams, que tá no Oklahoma, no City Thunder, o KC. Vai pra Colorado. Bom jogador, hein. Bom jogador, mano. Armador também. Ala. Alto pra caramba. Dunk. Moleque muito bravo, filho. Caiu na iso, já era. Lane. Lane. Bom jogador, mano. Cody Williams. Temos o Reed Shepard. Que eu nunca tinha escutado falar na vida. Número 21 dos Estados Unidos. Também vai pra Kentucky, mano. Kentucky vai dar uma apelação ano que vem, hein. Ele é sugarzinho, né? Shooterzinho. Nunca tinha, mano. Nunca nem tinha escutado falar dele, mano. Poderia ser o Mike, né? O Mike nem foi pra lista, mano. Temos o Justin Edwards. Número 1 dos Estados Unidos. Nessa atualização. Meu Deus. Ele é muito bravo, mano. É o novo... Ai. É o novo melhor jogador dos Estados Unidos, mano. E ele vai para... Adivinha? Kentucky. Uh. Nossa. Também, mano. Muito grande. Vai pregar. Vai pregar. Esses moleques são absurdos. Temos o Andres Stoyakovich. Filho do Peja Stoyakovich, mano. Uh. Opa. Shooter. Bang. O Andres. Ele é o número 23 dos Estados Unidos. Ai. Que Ingenalte lindo, mano. Número 23 no ranking. Vai pra Stanford. Bom jogador, mano. Bom jogador. Catch and shoot machine, filho. Pegou, tacou. Temos o... Kenzie Embako. Esse moleque é uma aberração, filho. Joga com o DJ Werner. Cadê o rankingzinho dele aqui? Vai pra Duke, mano. Número 8. Número 8 no ranking. Vai pra Duke. Esquece. É Dunk. Monstruoso, mano. Monstruoso. Joga. Here, baby. Ele tem chutinho, tá? Ele tem chutinho, tá? Isaiah Cole. Número 3 dos Estados Unidos. Esse moleque também é sacanagem, mano. E vai pra... USC. Hey. Ele vai pra USC, mano. E é uma das opções do Brony, né? E ele é bem no estilo do Brony, mano. Joga muito, mano. Too much space. Bang. Eu não acho que o Brony vai pra USC, não, mano. Temos o Aaron Bradshaw. Outro monstro. Outro monstro. Que também... Meu Deus. Também joga com o DJ Werner, né? O Aaron Bradshaw é o número 4 dos Estados Unidos, mano. E vai pra onde? Kentucky. Apelação, mano. Chutinho. Joga muito, mano. Muito grande, pô. O moleque é muito... Todo errado de tão grande que ele é. Temos o Ben Fall. Hey. O Ben Fall é o número 19 da gringa. E vai pra Arkansas. Arkansas. Que isso? O moleque também é gigantesco, mano. Shooter. Bang. Pregadas. Pregadas. Meu Deus. Colado no aro. Bom jogador no Ben Fall, hein? Bom jogador no Ben Fall, hein? Sean Stewart. Give me that shit. Isolou a bola. O Sean Stewart é o número 16 dos Estados Unidos. E vai pra Duke também. Hey. Hey. Atlético, hein? Tá maluco, pô. O moleque é muito atlético. Bang. Caixa. Temos o Jacobi Walter. Que era outro que eu nunca tinha escutado falar na minha vida, mano. O Jacobi é o número 14 dos Estados Unidos. E vai pra Baylor. Vamos ver. Tem um chutinho bom, hein? Ele é atlético também, mas é churro, ó. É para e flora, para e chuta. Lei. Também cabia o Mark aí no lugar dele, pô. Temos o Stephen Castle. O castelo. Hey. Ele é o número 15 da gringa. E vai pra Yukon. Conérica. Cross. Leis. Também nunca tinha escutado falar nele, não, mano. Hesitou. Uh, uh, uh. Mais uma reze. To the lay. To the barra. Que isso, meu amigo. Shooter. Cash out. Bom jogador, hein? Temos o Bukikuki. Kidank, filho. O Bukikuki é o número 18 do ranking. Hesit. Ai. Pss. Balança. Step Back. Buckets. E ele é... Caraca, mano. Olha o remodank desse moleque. Wind Mill. Cadê o Bukikuki aqui na lista, mano? Ele vai pra Oregon. Temos o... Ai. Temos o Quame Evans. Gigantesco também esse moleque, mano. O Quame Evans é o número 13 dos Estados Unidos e vai pra Oregon. Caixinha. Que monstro, hein? Já era. Já era. Lays. Mano, eu acho que eu já joguei com esse moleque, mano. Brandon Garrison. Achei que ele ia puxar uma dunk. O Brandon Garrison é o número 30 dos Estados Unidos, pô. E ele vai para Oklahoma State. Outro. Cabia o Mike Williams no lugar desse moleque, mano. Número 30. O Mike é 32? Nada demais, mano. Com todo respeito, mas nada demais. É o Marco Jackson. O Almarco. Hey. Ok. Ele é... Cadê ele aqui na lista? Número 22. Hey. Número 22 dos Estados Unidos e vai pra Kansas. Uf. Atlético, hein, mano? Hey. Caraca, pulou por cima do moleque, mano. Temos o... Ah, não. Agora começaram os snubs, né? Os esquecidos. AJ Johnson. É, não sei se cabia no lugar de nenhum desses outros aí, não, mano. Mike Williams. O Mike foi snubs, mano. O Mike tinha que estar na lista. Leinen Blocker. Olha onde ele arremessou essa bola, filho. Também não. Forçado. Não tinha espaço pra ele. Coen Carr. Olha a dunk que esse menor pegou, pô. Caelan. Também não sei, não. Simil Wee. Ah, é o Simil Willer, pô. Simil Wee. Simil Willer, pô. Camerinha. O Rob Dillingham. Ai, ai, ai. Vai pro chão. Nesse jogo a gente reagiu, hein? Pô, o Rob Dillingham tinha que estar, mano. Mas eu não sei se pesou, né? Porque ele saiu do high school e foi pro Oversime League. Às vezes deve ter pesado. Mas não deu Mike Williams. Essa lista é um absurdo. Sacanagem. É isso, meus Zupers. Essa é a lista oficial do McDonald's All Americans de 2023. Quero saber a opinião de vocês. Quem merecia, quem não merecia, quem não foi e merecia. Não sei se eu vou conseguir trazer o react desse jogo. Porque é transmitido por ESPN, TV. Mas fiquem de olho porque, mano, vocês viram a história desse evento. É realmente imperdível quem puder acompanhar. E é isso, meus Zupers. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. E até a próxima bomba. Yes, sir.